E em São Paulo acontece um grande evento chamado Agrotec, ele que é formado para startups do agronegócio e é o maior evento da América Latina. A repórter Sara Kischoff está por lá e está trazendo algumas informações aqui no Agricultura BR. Sara! Até o ano de 2050 nós seremos 10 bilhões de habitantes no mundo segundo uma expectativa da FAO. Só que até lá somente 40% das terras estarão disponíveis para cultivo, o que quer dizer que nunca se precisou tanto de tecnologia como hoje. E é por isso que o Agrotec está sendo realizado nesta terça-feira aqui em São Paulo. O Agrotec ele se resume como o futuro da agropecuária contado pelas startups. Por aqui diversas startups trazem as plataformas de inteligência que devem facilitar muito o trabalho no campo e no palco principal do evento. Especialistas em agronegócio do mundo inteiro expõem as suas ideias e as novidades para o público presente. As empresas então elas trazem essas plataformas que surpreendem bastante e explicam que a inteligência artificial, que os dados, é uma frase que a gente escuta bastante por aqui, que os dados são o novo petróleo. Outra frase que eu escutei hoje que eu ainda não conhecia, que é a inteligência artificial, é a nova eletricidade. Porque apesar dela existir desde a década de 70, é nos últimos anos que ela tem se intensificado mais e tem agido aí de uma forma, tem sido usada de uma forma mais útil para o mundo e falando especialmente para o agronegócio. O agronegócio, as startups ligadas ao agronegócio movimentaram bilhões de dólares nos últimos cinco anos. Só aquelas ligadas, relacionadas com o uso de drones no Brasil, já são 29 e também vem movimentando quantidades altas de dinheiro que a gente não consegue imaginar. Outra frase que eu escutei por aqui hoje também é que os drones vieram para ficar, especialmente no agronegócio, onde eles vêm facilitando bastante o manejo no campo para aumentar a produtividade e, é claro, a rentabilidade dos produtores. E que bom que tem gente pensando em todas essas soluções aí. O Agrotec é um evento realizado pela Starts, que é o maior ecossistema de startups do Brasil e que está presente também lá no Vale do Silício, no estado da Califórnia. De São Paulo, Sara Kirchhoff para o SBA.